Em Xancherê, mais de 30 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal e trago este assunto no Direto da Redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, aqui em Xancherê, assim como em outros municípios, a vacinação contra a Covid-19 continua. Para falar um pouco mais como está a vacinação, a nossa equipe conversou com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Caroline Senzi. Vamos conferir. Então, a gente mudou o local, nós temos que pensar que a gente está voltando às rotinas, né? Então, a vacinação agora está acontecendo lá no Bortolom, na Unidade de Saúde do Bortolom, e a gente está vacinando. Temos vacinas para a primeira dose, acima de 18 anos, primeira dose adolescentes que ainda não fizeram. Temos todas as segundas doses, não estamos com falta de nenhuma. Temos doses de reforços para pessoas imunossuprimidas, dose de reforços para idosos, né? Acima de 60 anos. Dos trabalhadores da saúde, a gente está, nesta semana estamos em falta, né? Ainda não veio, mas a gente já está sabendo que semana que vem vai chegar. E são as doses que a gente tem, né? Para estar disponibilizando. Então, de certa forma, não estamos com faltas de vacina, né? O quantitativo que vem é baseado no que já foi vacinado. A gente já vacinou uma boa parte, né? Da população. Temos ainda aproximadamente umas 2 mil pessoas, um pouquinho mais, que ainda não fizeram a primeira dose. E a segunda dose, as pessoas estão procurando, né? Da segunda dose, então, a gente sempre pede que as pessoas procurem não perder o cartão de vacina, né? E observem, né? Lá no cartãozinho, qual é a provável data, né? Que está lá agendada lápis para fazer a segunda dose. Então, a gente sabe que a Coronavac e a Butantan são 28 dias, o intervalo da segunda dose. A AstraZeneca, a Fiocruz, ela é de 10 a 12 semanas. E a Pfizer, né? Quem tomou a primeira dose da Pfizer, são 8 semanas a contar da dose, né? Então, a pessoa, se está agendado para mais de 8 semanas, a pessoa pode contar lá, né? Fiz a primeira dose, está o dia, conta 8 semanas, já pode estar indo fazer a segunda dose. Importantíssimo não faltar a segunda dose, né? Porque é onde completa o esquema vacinal para a proteção do COVID. E para aqueles que têm a terceira dose, então, idosos são 5 meses de intervalo da segunda dose ou dose única. Então, também, só contar, já deu 5 meses da segunda dose ou da dose única, já pode ir lá fazer também. E para você que ainda não se vacinou, então, procure a unidade de saúde do bairro Bortolom, aqui em Xancherê. Este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho